Música Esse aqui é o nosso centro de lavagens. Todos os equipamentos que vêm para Dimensional para Reparo são submetidos à limpeza com descontaminação. Os principais diferenciais do nosso centro de lavagem são as lavadoras ultrassônicas e as nossas estufas com temperatura e umidade controlada. Essa lavadora ultrassônica tem um dispositivo bem interessante. Ela faz a água entrar em uma frequência ultrassônica e existe um detergente próprio que é a lavagem de plaques eletrônicas que ele impera micropartículas, micropolhas na água quando submetida a essa frequência ultrassônica. Ele acaba descontamando todo o circuito eletrônico, inclusive por baixo de componentes, entre terminais, a limpeza fica perfeita. Música Essa aqui é uma das nossas estufas. Qual que é o diferencial dela? Além dela controlar a temperatura, ela controla a umidade também. Ela faz com que o ar único que está lá dentro saia e aí a gente ganha tempo na secagem das placas eletrônicas. Esse é o grande diferencial para o que retos tem. E assim ficou pronto. Música 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 Música